Oi meus amores, olha eu cheguei chegando com mais um AdSense, tudo bem com vocês? Bom amores, hoje eu estou aqui para testar mais um condicionador baratinho, aquele BBB mesmo, bom, barato e brasileiro, bom eu já não sei dizer. Mas eu vim testar com vocês esse condicionador da seda gente, olha, condicionador 1 minuto, esse daqui é de ação máxima, ou seja, de hidratação, tem o de nutrição e tem o de reconstrução. Eu preferi testando assim, né, primeiro hidratação, depois nutrição e depois reconstrução. Então eu testei esse lindão aqui e vim contar para vocês, então eu já vou pedir para vocês começar esse vídeo deixando o seu gostei. Sinta esse dedo aí meu amor, no like para mim, por favor, clica nessa mãozinha para cima, não vai te custar 1 real, um dinheirinho para fazer isso. E é claro né, se inscreva no canal se tu não for inscrito, clica em inscrever debaixo do vídeo, ativa esse sino de vaca aí meu bem, para tu não perder nenhum vídeo novo no canal. Bom amores, olha, esse condicionador aqui, ele, ah, vou dizer para vocês o que eu acho já já, porque a promessa dele é o que? Ser hidrata antes, né, apenas hidratação. E eu quero que vocês acompanhem comigo passo a passo de como eu apliquei e vocês vão ver também o resultado. Eu vim aplicando esse condicionador no meu cabelo, ele promete ser uma fórmula extremamente hidratante, enriquecida com elastina hidrolisada. E ele promete que em apenas um minutinho, ele consegue nutrir, hidratar o fio do seu cabelo, deixando macio e cheio de vida. Então não preciso dizer que ele age em um minuto, né? Qual é a composição dele? Como eu já disse, a elastina hidrolisada. E ele promete ter duas vezes mais glicerina do que os outros condicionadores da seda. Ou seja, ele promete hidratar muito, muito mais. Assim, eu vim aplicando no meu cabelo, vocês vão ver que a textura dele é uma textura gostosa, sabe? De mexer, de aplicar o cabelo, ele consegue dar uma emoliência bacana. Não vou dizer que derrete o fio, mas também não vou dizer que é difícil de enluvar. Não, deixa o cabelo ali naquele meio termo, sabe? É um cabelo que consegue absorver, na verdade, um produto, ele absorve totalmente no fio do cabelo. E eu vim aplicando. O tempo de pausa dele é um minuto. É claro que eu não consegui deixar um minuto, né, gente? Gente, eu levei dois ou três minutos pra enluvar o cabelo, então ele passou, claro, de um minuto. Eu deixei agir, enxaguei o meu cabelo e vim aí aplicando um livinho qualquer. Deixei o meu cabelo secar naturalmente. Gente, ignora aí que tá passando retardada aqui, ó. Passou, viu? De moto. Tem que chamar assim, gente. Ô, meu Deus do céu. E aí eu deixei secar naturalmente. Esse é o resultado que vocês estão acompanhando do meu cabelo com esse condicionador. Assim, ele é um condicionador que é liberado pra low pool, entendeu? Então, assim, tá tranquilo pra você que faz a técnica aí. Agora eu vou dizer exatamente a minha opinião, o que eu achei, né? Tem resenha recente aqui no canal do condicionador da Dove, fator 40, de nutrição. Eu odiei aquele produto. Eu não gostei. O meu cabelo ficou horrível, gente. Ficou muito ruim. Normalmente, o meu cabelo se dá muito bem com qualquer produto. Independente de ser barato, de ser caro. Ele sempre se dá. Mas com aquele Dove, fator nutrição, eu não gostei. Tem resenha aqui no canal. Agora eu fiquei até meio traumatizada. Eu falei, se o Dove foi bom, será que o Seda vai ser? Mas a gente não pode misturar as coisas, né? E aí eu vim e testei com vocês. Vocês viram que o resultado foi um resultado bacana, satisfatório. O meu cabelo, ele não ficou um cabelo esponjado, não ficou um cabelo todo de frizz arrepiado. Ficou um cabelo, assim, sedoso. Não sedoso de seda, seda, seda. Ficou macio. Ficou condicionado. Sendo muito sincera, ficou condicionado. Assim, Nath, você acha que trata o cabelo? Na minha opinião, não. Não. Assim, eu gostei dele. Não é um produto ruim. Não é um produto que você não dê pra usar. Pra mim é usável, mas não é aquela coisa que eu usei e falei, uau, nossa, melhor produto. Seda tá muito bom. Não. Igual o condicionador da, aquela ampola da 3C6, efeito prime. Eu amei aquele condicionador, um minuto. Ele foi perfeito. Agora esse da seda não chegou nem aos pés, sabe? Assim, tá um meio termo bem mais pra baixo. É um condicionador bom. Na minha opinião, não substitui máscara. Não substitui. O que ele vai, ele pode ajudar a selar, depois de você usar a máscara, vir como um condicionador. Ou até mesmo como um pré-shampoo misturado com azeite, com qualquer outra coisa. Mas pra mim, usar somente ele num cronograma capilar não vai funcionar. Então, assim, é bom, mas é aquele bom que não substitui, de fato, um tratamento. Porque eu não senti agentes, assim, de tratamento profundo no cabelo. Não é pra ser barata, porque realmente não tem. Então, eu sempre costumo dizer, Pantene, composição de Pantene. 3CM tem composição de 3CM. Assim, tudo não muda muita coisa. E esse daqui eu também não achei que mudou. Eu experimentei as novas máscaras da seda, Bum, H, Nutrição. E eu amei. Então, não é por questão realmente de preço. Só um minuto, gente. Pronto, é por questão mesmo de você ver tratamento. Meu cabelo é muito fino. Ele é muito fácil de lidar com qualquer tratamento. Bom, amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui pra mim. Tá ok? Qualquer dúvida, vem pros comentários. E não, vou dizer de novo, né? Fica aqui comigo, meu bem. Porque no final desse vídeo vai ter o quê? Outro vídeo pra tu assistir. Tá bom? Ó, beijo lindo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.